Ai, Rodrigo, eu tô tão triste com essa mudança, Rodrigo. Infelizmente, a gente vai ter que se mudar porque o nosso vizinho de cima é muito chato. É muito chato. É muito chato. Ai, ai, viu? Na verdade, o que acontece? Você fica fazendo muito barulho, Rodrigo. Você fica fazendo muito barulho à noite. Aí, ó, fica arrastando cadeira, fazendo tudo aí, ó. Nosso vizinho tá louco da vida com a gente agora. Aí, o que acontece? Vamos ter que mudar de apartamento, ó. Nós vivemos bons momentos aqui, foi ou não foi? Foi. Foi bom momento. Viveu bons momentos aqui. Mas espero que a gente encontre vizinhos melhores, não é verdade? Cuidado. Ah, eu acho que a gente vai ter vizinhos muito melhores. Toma cuidado aí, não vai cair daí. Não! Ai, tá. Já tem as nossas caixas ali, já vamos ajeitando as nossas coisas. Tem um negócio voador. Olha aí. Nós estamos na cozinha. A cozinha já tá aqui, a geladeira já docemos. Tá, cadê a nossa cozinha? Cadê ali? Aqui. Aí, tá, beleza. Tá. Tá, mas tá meio pobre, né? Mas tudo bem. Ó, pra nós a gente tem um... Não, pai, dá pra gente levar tudo de lá em cima. A maioria das coisas tá na caixa, né? É. É, a gente tá faltando guardar roupa, tá faltando. Oxe, como que essa coxa, como que essa caixa não caiu? Como que essa caixa não caiu, verdade. Tá, mas, Rodrigo, eu tava achando a foto de uma coisa. Cadê a porta da nossa casa? Tá meio esquisito isso, né? É, que não é uma casa, é uma garagem. Ah, não. Por isso que o aluguel tava tão barato. Eu não suspeitei disso. Eles botaram a gente pra morar numa garagem! Rodrigo, isso não foi um bom negócio. A gente tava lá no nosso apartamento, bonitinho. Então. Você vai ter que dar um jeito, Rodrigo. Não pode ficar assim. Todos não dá de sua garagem. Não, todos não dá de sua garagem, não. Ah, e esse outro prédio aí? Será que não é melhor esse prédio aí, não? Vamos conhecer, vamos conhecer esses apartamentos aí. Vai, sobe aí, vamos ver aí. O que que tem aí? Não é melhor esse apartamento aí, não? Olha só. Não, muito escuro. Ah, a gente colocou as lâmpadas. Você não gostou? Não gostei. E aqui embaixo? É um porão, né? Um porão aí. Ah, eu lembro de eu ter vindo aí, já. Olha aí, ó. Olha que espaço que tem aí. Olha que espaçoso. Dá pra gente fazer aí, sabe o quê? Um esconderijo. Não. Eu tinha pensado em colocar aí um... Ali em cima, ali, por exemplo. É uma academia. O que que você acha de uma academia? Pode ser. Não sei. Rodrigo, você tá escutando os barulhos? Será que é a vizinhança? Deve ser. O barulho tá ficando mais forte. Tá ficando mais forte esse barulho. Aquela porta ali é o quê? Essa porta escura aí. Vamos lá ver. É dali que tá vindo. É dali. É, dali. Acende a lanterna. Ai, meu Deus. Tem nada. Ah! A gente tá secado aí. Rodrigo, mas como é que eles apareceram assim do nada? Eu juro que não tinha nada agora mesmo. Aquele barulho estranho era tudo isso aí. O que que eles querem com a gente? Ah, você tá aqui. É. Bom. Parece que eles estão numa reunião. Acho que eles estão com a vizinhança. É. Olha lá. Eles estão reunidos. Olha lá. Eles estão cochichando. O que que eles estão cochichando? O que que vocês estão cochichando? Ai, desculpa. Desculpa, Rodrigo. Rodrigo, eles estão cochichando. Pai, pai. Pai, pergunta pra eles. O que que eles estão cochichando? Desculpa me intrometer, mas... Por que vocês estão cochichando? Não é da sua conta. Agora vá antes que eu te comentaria. Rodrigo. Eles não são bons... Eles não são bons vizinhos, Rodrigo. Pai, pai, pai. Eles não são bons vizinhos. Eles estão olhando pra gente, Rodrigo. É aquele holograma, pai. Ele está olhando pra gente. É um holograma, pai. Mas aquele lá que é um cara de tonto também está olhando pra gente. Pode entrar aqui. Não, não, Rodrigo. Olha lá. Estão todos olhando pra gente. Huggy-wuggy. Arma secreta em ação ou não? Manda ver. Arma secreta em... Ação! Conseguimos? Não. Vai, derruba eles. Derruba. Derruba. Esse é só um holograma. Esse é só um holograma. Mas ele fica olhando pra gente. Ele fica olhando pra gente. É bizarro isso. Eles estão olhando. Eles estão. Vamos vazar daqui. Vamos ver o que vai fazer. O que vai fazer? 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 O que vai fazer?